Olá meus amigos, aqui estamos para a aula de número 40 do nosso curso completo de Coreodral e hoje eu quero te mostrar um efeito em texto muito singelo, mas que também pode ser muito útil a depender do que você queira fazer. Bom, esses efeitos ou esse tipo de vídeo que eu costumo trazer para vocês aqui, nada mais é do que para elevar o seu conhecimento em técnicas dentro do Coreodral. É bem verdade que se você tem criatividade e domina o Coreodral, você consegue criar coisas incríveis, por assim dizer. Com o seu Coreodral aberto, você vai criar o seu documento no tamanho que você deseja, tá? Eu vou deixar aqui mesmo o tamanho da folha 4, apenas mudei para o formato horizontal e vou digitar aqui o nome que nós vamos aplicar esse efeito. Vou mudar a fonte para a de costume, né? Gotham Black. Agora eu vou usar o atalho Ctrl K para separar letra por letra. Nesse momento aqui, cada uma pode ser editada individualmente e depois disso, com toda selecionada, eu vou usar o atalho Ctrl Q para assim convertê-las em curvas. Depois disso, eu vou escolher uma cor desejada, embora a gente pode fazer a alteração das cores posteriormente sem perder o efeito, ou seja, depois de tudo já pronto, a gente vai poder alterar mesmo assim, ainda que esteja em bitmap. Eu vou te mostrar isso como já já. Vou aumentar aqui o zoom e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa letra F, vou segurar a tecla Ctrl para manter a linha reta aqui e vou arrastar para cima da letra E. Vou deixar mais ou menos aqui em cima. Agora, com essa letra F selecionada, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar na letra E. Depois disso, eu vou vir aqui na opção de interseção. Você perceba que rapidamente o objeto se mudou, se moveu aqui para o centro. Isso acontece porque nós criamos um novo objeto a partir da interseção da letra F e também da letra E, tá? Eu vou arrastar aqui para o lado. Então, você pode ver esse objeto, ele foi criado aqui no meio. Com esse objeto selecionado, eu vou pintar com a cor preta. Vou arrastar a letra F aqui para o lado, só para a gente conseguir enxergar ele. Vou selecionar aqui, ó. Vou vir na aba Bitmap, converter em Bitmap, vou mudar para a opção de 24 bits e dar um OK. Agora, isso aqui é uma imagem. Retorno em Bitmap, procuro pela opção de desfocar e desfocagem gaussiana e vou aplicar um raio de desfocagem aqui. Acho que aqui tá legal, tá interessante. Vou dar um OK. Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar uma transparência uniforme. Então, eu vou pegar a ferramenta de transparência aqui do lado e vou clicar nessa opção aqui de transparência uniforme. Vou clicar em cima dessa sombra, né, que nós criamos com o botão direito e vou procurar pela opção Power Clip dentro. Seleciono e clico aqui na letra E. Nesse momento, a gente acabou de colocar a sombra dentro do Power Clip e temos aí uma ilusão de que essa letra F, ela está por cima e de fato está da letra E, porém criando essa sombra lá atrás, como se fosse um elemento 3D. Eu vou dar um CTRL Z para voltar aqui, porque caso você clique com o botão direito nessa sombra e não apareça para você a opção Power Clip, a depender da versão do Corel Draw que você estiver usando, você pode chegar nesse resultado de outra forma. Então, com essa sombra selecionada, eu posso vir na aba Efeitos e achar aqui a opção Power Clip, colocar dentro do recipiente e também clicar na letra F. E a gente consegue ter o mesmo resultado. Agora basta que repetamos essa ação em todas as outras letras. Então, nesse momento, eu vou adiantar o vídeo e você repete o mesmo procedimento que fizemos aqui agora. E logo depois de ter criado todo esse efeito de ilusão de sombra, eu vou te mostrar como alterar a cor desse objeto em um todo, mesmo que ele seja um bitmap. Vou mostrar isso mais para frente. Então, vamos lá. Bom, depois de já ter aplicado esse efeito de sombreamento, você pode simplesmente aqui agrupar tudo, né? Selecionar todo o texto já com efeito e usar o atalho CTRL G. Você pode mudar de cor aqui, normalmente, que o efeito de sombreamento sempre vai permanecer intacto, né? Sem ter nenhum tipo de problema. Supondo que isso agora fosse um bitmap, né? Você precisasse converter isso aqui em bitmap. Eu vou fazer uma cópia aqui para baixo, por exemplo. Vou pegar essa cópia de cima aqui e vou converter em bitmap, tá? Converti em bitmap. Como é que eu faço agora para mudar de cor? Já que eu não posso mais usar a paleta de cores aqui do lado, porque não surge efeito. Então, eu vou te mostrar como você alterar a cor desse bitmap e de qualquer outro tipo de objeto ou imagem que você, depois de ter aplicado o efeito, queira trocar a cor. É muito simples. Vou te mostrar duas maneiras. Você pode vir na aba efeitos, ajustar e procurar pela opção matiz, saturação e iluminação. Quando você clica aqui, você tem essa nova caixa de diálogo marcado a opção principal. Se simplesmente você arrastar a matiz para alguns dos lados, você já consegue alterar a cor do seu objeto, seja ele um vetor ou uma imagem. Olha só como é fácil fazer isso aqui, tá? Então, eu vou clicar em cancelar. Tem uma outra opção que também posso encontrar na aba de efeitos, ajuste e procurar aqui pela opção de equilibrar cores ou usar o atalho Ctrl Shift B. Se eu clico aqui, eu tenho uma opção mais específica. Ou seja, na primeira opção eu tenho ciano e vermelho. Ou seja, se eu arrastar mais para o meu lado direito, eu estou puxando mais para um tom de vermelho. Nesse caso, não fez muita diferença, porque o texto já é verde. E eu estou com a opção de baixo, aqui onde tem magenta e verde. Eu estou bem puxado para o lado do verde. Então, se eu diminuir aqui, olha só o que vai acontecendo. Ele vai mudando mais. Então, eu vou alterando a cor dele também em um todo, mesmo sendo ele um bitmap. Mas é claro que a melhor opção é a primeira que eu te mostrei, tá? Então, efeitos, só para a gente relembrar aqui. Efeitos, ajustar e aqui você acha matiz, saturação e luminosidade, mesmo em iluminação. Então, aumentando aqui você consegue ter um resultado melhor. E é claro que você pode ir marcando algumas das opções e também ir controlando ao seu gosto. Peço que vocês marquem como gostei esse vídeo e se inscrevam no canal. Vamos ver se a gente consegue atingir 10 mil inscritos daqui até o final desse ano. Será que a gente consegue? Bom, por hoje era isso. A gente se vê na próxima.